Hoje nós recebemos um pacote muito importante, cara. O que contém dentro dele? Café. Quem enviou pra gente esse café foi uma cafeteria chamada UPI, que fica em Belo Horizonte. Antes da gente trabalhar 100% só pro Casal Rec, a gente fazia vídeo pra diversas empresas. Só que a gente não tinha escritório fixo, nosso escritório era a nossa casa. Mas a maior parte do tempo a gente trabalhava em cafeterias. E a UPI é a cafeteria que a gente viu nascer praticamente e a gente trabalhou muito lá. Então foi muito legal ter recebido esse café deles. Depois, quem quiser conhecer, galera, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo na descrição. Essa cafeteria, eu vou deixar aqui o endereço pra vocês, quem quiser conhecer. E também eles entregam o café, igual rolou aqui, né? Eles entregam por internet. Então, quem quiser conhecer também, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E também veio esses adesivos aqui, ó. Super legais, cara. Que incrível! Obrigado todo mundo, viu? Obrigado, Dri, obrigado, Thiago, por ter enviado esse café pra gente. Maravilhoso. Agora bora fazer, né? Eu tenho um café pra mim como um super poder especial, mega especial, assim. Hoje é uma manhã de domingo. Normalmente, a gente costuma programar toda semana, deixar tudo programado até o próximo dia, o que a gente vai fazer. E ontem, ontem eu não programei nada pra hoje, assim. Somente pra depois do almoço. E, cara, quando você não programa o seu dia, você perde muito tempo e você não tem noção nenhuma de como a vida está fluindo. Você não consegue gerir o que você não consegue medir. Então, não tem como você gerenciar se você não sabe nem a média do que você faz. Como a gente não programou nada, a gente poderia fazer o que a gente quiser. Seria mais fácil eu sentar aqui em frente à TV e assistir TV ou ficar vendo coisa aleatória. Mas eu resolvi preparar esse café e também gravar esse vídeo. E, enquanto isso, eu tava assistindo aqui algumas imagens do meu computador que tá aqui do lado. A gente teve a virada do ano, em que passou somente eu e Danizinha. A gente teve a retirada do Siso. Várias coisas que a gente filmou. Lembrando que a gente registra todos os processos. Muita gente fala com a gente assim, ah, eu não faço vlog também, eu não filmo porque minha vida não é tão interessante, eu não faço tanta coisa legal, eu não viajo, não pratico esporte, não faço nada. Mas, na verdade, galera, é ao contrário. Se você quer começar a filmar, você precisa começar a fazer com que a sua vida se torne interessante. Eu tenho várias coisas aqui no meu HD onde eu filmei só de registrar, simplesmente por registrar. E aí, depois, eu conto uma história baseada no registro que eu tenho. Por isso que é muito importante você registrar todos os processos da sua vida. Por mais que você não vai editar agora, por mais que você não vai fazer nada agora, se você quer construir uma história épica, você precisa registrar esse processo. Seja em foto, seja em vídeo, seja em áudio, mas ter de alguma forma tudo isso com você. Olha o que temos aqui pra você, olha só! Meu Deus!